Vamos então agora ver sobre Furesmori, os lances dele, se ele vai jogar bem no Grêmio, se de fato vai ser aquilo que a gente estava esperando, se não vai ser um novo churim, que eu acredito que não tem nada do churim, mas bora assistir aí. Noteg de volta, gurizada, antes de começar esse vídeo, eu quero dar um recadaço aí para vocês, que é da ntgimportes.com.br, a loja para você comprar aqui, um manto tricolor ou qualquer camisa de time ou de seleção do mundo todo. Entra em contato, entra no site, está na descrição e também tem um link no comentário fixado. Está rolando duas promoções lá, a primeira delas, que é a de sempre, colocando o cupom noteg, tu já ganha 5% de desconto e o frete é grátis para todo o Brasil. Ou então, tu colocando três camisas de time aí no seu carrinho de compras, três camisas, tu vai pagar apenas duas, a terceira tu vai levar de graça. Mas aí tu tem que colocar o cupom, que é COMPRE2LEVE3, colocou esse cupom já era, tu já vai ganhar a terceira camisa de graça, beleza? Vamos lá então, vamos assistir os lances de Fulis Mori, provável novo reforço do nosso Grêmio, bora! Vamos ver então os lances de Fulis Mori. Esse aqui é o possível novo centroavante do Grêmio. Lembrando, não vão querer comparar ele com o Soares, não comparem com o Soares, é outra característica. Por mais que o Soares fez um gol assim também. De prima pra vocês, hein? É um finalizador nato, né? Aquele cara que na frente vai dificilmente errar um gol. Vamos lá, vamos lá então. Olha ali, mais uma vez de prima. Deixa eu botar na tela aqui, que o pessoal sabe quem está reagindo. O pessoal está chegando aí. É o típico centroavante. Típico. Olha aí, mais uma. Cara, inclusive centroavante é uma posição muito difícil no mercado, galera. Você tem que ir muito, muito difícil. Assim, os clubes brasileiros mesmo não têm centroavante. Estão desesperados por centroavante. Então, cara, se a gente contratar vai ser uma baita contratação. Olha aí, ó. Tente cruzado. É o Furnace, more. O volume está alto. Baixei, baixei. É que pra gente está muito baixo aqui no fone. Baixei aqui. Melhorou? Melhorou? Ó, 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 ó. Botador, mano. Olha ali. Quadrado e R1. Ó. Onde é que tu vai, zagueiro? Não, ele é um baita de centroavante, mano. Tipo assim, aquele cara que está no lugar certo, na hora certa, se posiciona bem. Está melhor o volume, está de boa? Chuta bem, mano. Finaliza muito bem. Ele gosta de chutar de primeira, né? É, ele gosta de chutar de primeira. Não dá. E chuta bem de primeira, né? Parece pesado, pô, mano. Mas vamos lá. Vai dizer que o Hulk parece leve pra vocês. Pô, se o Jardel fosse contratado ultimamente, é se é mesmo as críticas pelo jeito. É, mano. Nossa, velho. Jardel também, eu acho que o Jardel era levinho. É, metia gol pra caramba. Os maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, e aí? Galera. Não dá pra ler. Cara, é como eu falei, não confundam, não comparem com o Soares. É diferente a característica. Ele é uma geladeira. Os caras se... Eita. Acabou o Soares 12? Ah, não. Vai, olha lá. A parte 2 aí. A parte 2, a parte 2. Se inscreve no canal aí, gurizada. Deixa o likezão. Vamos junto. Se o travante lento, parado, o futebol não é mais isso. Pô, Eduardo. Ah, paz, mano. Depende do seu jogo. Olha ali, ó. Ali? Ô, finaliza bem demais. Finaliza muito bem. Eu não sei se já apareceu, acho que não apareceu, mas tem um gol que ele faz de bicicleta, que é a coisa mais linda, velho. Tem um gol de bike. Ó, no show aí. Daí vão falar que o goleiro é ruim. Ele é matador, galera. Fazendo gol no show aí, mano. Toma. Ah, mano, de canhota, hein. Bate com a mão. E esse aí, galera, estou mal, será? Será que estou mal? É, mano. 1.200 pessoas. Valeu, gurizada. Tamo juntas, mano. Bora. Deixa o likezão aí pra fortalecer. E se inscreve no canal, hein. Caraca, velho. Opa, essa aí não vai perder, né? Ah, não. Você não vai perder só. Cebolinha perdeu. Ah, é verdade. Cebolinha perdeu. Pô, essa aí eu não precisava lembrar disso. Ó, Libertadores 2018. Se tivesse Funes Mori aí. Ó, Funes Mori. Essa é uma coisa que eu estou gostando. Cara, ele está no local certo, na hora certa. E isso é típico de centroavão, de ter noção de posicionamento, né, cara? Noção de posicionamento. Olha ali, ó. Caramba. Ele adora chutar de primeira. De primeira de novo, de canhota. Ele adora. Ele chuta com a nua. Cara, sabe o que ele me lembra? Não. Cano. É, exatamente. Lembra o cano. Cara, lembra muito o cano, velho. Tipo, abriu, bateu. Abriu, bateu. Deu a oportunidade, ele chuta. É isso. Com a perna esquerda, a perna direita. Olha lá. Lembra muito o cano, velho. Vocês não gostam do cano, gurizada? Cara, eu acho que vai ser um baita reforço. Eu também acho, cara. Baita reforço. Esse aqui, esse aqui vai ser um acerto do Grêmio, se tu for certo. Vai ser um acerto. Isso, muito estilo cano. O Jonas Marcel falou isso lá. Exatamente, estilo cano. Olha lá. Fiquei mesmo, meu Deus. Um azul e preto. É. O que é isso? Fazendo gol no Grêmio. Vamos lá, olha aí. Cara, posicionamento. Isso, galera, parece fácil. Mas tá bem posicionado. É, mano. Posicionamento, entendeu? Quem que tá bem posicionado? Centro-avante é isso. Pênalti. Opa. Vai, isso aí. Isso é cobrar um pênalti decente, ó. Sem chance pro goleiro. Aprende aí, Soares. Apesar que na última, né? Na última ele deu uma dívida. Na última ele foi. A última ele aprendeu. Aprendeu na última. É, não. Beleza. Temos precisão de... Pros pênaltis também. Quando a gente for pros pênaltis, libertadores. Temos aí. Isso aí, galera. O pessoal tá falando. Joseph Martínez é melhor na tag. Pô, mano. Joseph Martínez joga no Inter Miami. Ganhando mais de uma milha por mês. Vocês querem virar a seleção venezuelana aqui? Vocês estão... É o... Venezuelano? É, Joseph Martínez é venezuelano, né? Não sabia que era venezuelano. Com certeza, é. É sim. Ah, ah, ah. Venezuelano. Venezuelano. Você quer... Só que, tipo assim, cara. Eu acho que ele não vai... Ele não vai vir por menos de um milhão. Tá ligado? E pagar um milhão pra ele, será? Será? Eu não sei. Então, cara. Mas, enfim. Eu gostei do... Do... Do Frens Mori. Espero que ele feche com o Grêmio. A gente só vai saber. Ele vindo. Ah, não deu certo? Ah, mano. Acontece. A gente já errou tanto. Mas a gente também já acertou. Pode ser que o Frens Mori seja, sim, um bom jogador. Mas, assim... Eu duvido que ele vai ser muito diferente disso aí que a gente viu no vídeo. O mundo ideal seria o Grêmio trazer o Frens Mori e o Deverson, né? Esse seria o mundo ideal. Cara, o Deverson, ao que tudo indica, vai fechar com o Grêmio também. Então, seria o mundo ideal? É, tipo assim, é um outro jogador que vai fechar. O Deverson é praticamente certo que vai vir pro Grêmio. Só que o Grêmio não quer trazer apenas o Deverson. Isso. O Grêmio quer trazer um outro nome pra não parecer que, pô, saiu o Soares e veio o Deverson. E pra também não jogar a responsabilidade no Deverson. Sim, claro. O Deverson é um apoio. É um apoio. Entendeu? Pode se tornar o grande jogador. Quando vir, vem o Frens Mori e o Deverson. O Deverson joga melhor que o Frens Mori. Vai saber. Acontece. Acontece. Mas o Grêmio quer trazer um grande nome também. Um jogador que tem número, um jogador que tem... Porque só por marca, por nome, é difícil trazer. Um cara que vai ter nome, nem próximo do Soares a gente vai conseguir trazer. Mas um cara que tem números já dá. O Frens Mori é esse cara. Então eu espero que ele venha e jogue desse jeito que a gente viu no vídeo aí. Nesse jeito que ele jogou no vídeo aí, pra mim já tá excelente.